Oi, gatas e gatos! Tudo bom? Gente, eu tô toda borrada da maquiagem porque, meu Deus, eu nunca troquei tanto de roupa na minha vida! Esse vídeo, ele foi tipo um desafio pra mim, mas eu vi na gringa umas meninas fazendo e pensei, vou tentar fazer também. Assim, não é que é difícil, não é difícil, mas dá trabalho. Então hoje eu montei 30 looks com jeans. Eu usei calça jeans, short jeans, jaqueta jeans, então fui montando com as coisas que eu tinha no meu armário, fiz com um do meu estilo e eu achei bem legal esse vídeo, espero muito que vocês gostem. Cês tão preparadas? Cês tão preparadas? Então, bora lá! Então, vamos lá, galera! Vamos para o primeiro look com calça jeans. A primeira calça, na verdade, calça jeans não, com jeans, né? A primeira que eu escolhi foi uma calça. A skinny, né, gente? Tem que começar com a skinny e a blusa t-shirt, que eu acho que é a mais basicona de todas. Estou ali dobrando a parte de baixo, coloquei uma botinha e o primeiro look tá pronto. Pro segundo look, eu vou dar um nozinho, tá? Colocar um óculos e olha só, gente, um detalhe já faz toda a diferença. Aí, eu vou colocar a blusa por dentro da calça e um cinto agora. Esse cinto é maravilhoso, eu comprei no braço, gente, ele é todo brilhoso. Eu coloquei um saltinho no pé. Poderia ser um tênis também. Tirei a blusa e agora eu vou colocar essa outra blusinha, que ela é mais transparentinha, né, pra combinar com o cinto. E coloquei um tênis, um da Fila, que eu gosto bastante, fica bem estiloso, amarrei o cabelo. É ótimo pro dia a dia esse look. Agora, vamos tirar tudo isso. Coloquei uma blusa. Essa é uma camisetinha da minha coleção. Eu soltei o cabelo e eu peguei amarrador do cabelo e olha só, eu amarrei a minha blusa. É uma dica aí pra vocês. Você amarra e coloca, ó, pra dentro, tá? Esconde o amarrador e coloca o amarradinho pra dentro. Olha como ela fica bonitinha. Pra dar uma diferenciada, fui lá e coloquei um boné, gente. Vocês sabem que eu sou meio apaixonada por bonés, então ficou bem lindo. E uma bolsa de pelos. Bom, bora arrancar tudo isso. Tirar a calça. E eu vou colocar uns shorts agora. Ele é um shorts mon, assim, altinho e super larguinho. Tirei a blusa, coloquei um jaquetão, tá? E um saltinho no pé. Um sapato e uma bolsa. Mas claro que se você quiser, você pode mudar o top, tá? Agora, eu peguei e coloquei uma camisa branca. Aquela camisa branca universal. Um pênis, tá? E um óculos. Olha só como fica bonitinho esse look pro dia a dia. Muito confortável, né? O que eu vou fazer? Vou fechar a camisa. Vou amarrar a camisa. Eu fechei desde lá de cima da golinha. Olha como ficou bonitinho. E eu coloquei com essa bolsa rosa. Pra dar um upgrade de cor nesse look. Agora, eu vou tirar o tênis. Vou colocar o quê? Um salto, minha gente. Isso mesmo. Um salto, um cinto. E olha só. A gente já muda totalmente a vibe do look. Já fica mais chique. Ai, tá calor. Vou tirar a camisa. E eu vou colocar essa outra blusinha. Que é uma blusinha de tricôzinho. Que super rola também. Coloquei uma presilha no cabelo. Agora, bora arrancar. Tudo isso. Ah! Vou colocar, então, uma calça gente jeans. Que ela é de uma outra cor, tá? Essa calça é bem linda. Coloquei um cintinho. Um cropped. Uma t-shirt sin cropped. Uma rasteirinha. E uma bolsinha pra combinar com a rasteirinha. Vou arrancar esse cinto. Vou trocar a rasteirinha por um saltinho. E a blusa por uma blusa de oncinha. Já fica diferente. Olha só. Agora, eu vou arrancar essa blusa de oncinha. E eu vou trocar por uma camisetinha branca. Básica, tá? Vou colocar ela toda por dentro. E uma bolsa. Pra dar um tchum no look. Guarda a bolsa. Tira o sapato. Tira a blusa. Tira a calça. E olha só. Coloquei esse vestido lindo. Todo de poá. Com vermelho e branco. Um tênis. E uma jaqueta jeans. A jaqueta jeans, ela pode ser usada diferente. Você pode pegar. Amarrar lá na cintura. Tirei o tênis. Você pode usar com o tênis também. Mas eu tirei. E coloquei um saltinho prata. Olha que lindo que fica. E ainda mais se você quiser. Joga aí um chapéu, gente. Claro que assim, ó. Você tá numa viagem. Quer fazer algo mais assim, chique. Coloca o chapéu que fica lindo. Tira tudo isso. E agora vamos para a saia jeans. Então eu coloquei uma saia jeans. Basicona. Uma no peça de brilhinho, tá? Uma bolsa e uma blusa branca. Básica e linda. Outro acessório que dá para usar também é a tiarinha em vez da bolsa. Troquei o sapato. Coloquei essa bota vermelha. Uma t-shirt, tá? E olha só que lindo. Essa bota é maravilhosa, né gente? Tirei a blusa. Tirei a blusa. Troquei o top. Coloquei um top coloridinho. E eu coloquei esse douradinho por cima. Esqueci o nome. Ah, esse douradinho por cima, gente. É lindo, né? Agora tirei a bota. Coloquei uma jaqueta jeans também. E no sapato coloquei uma... Mule rosa. Agora tira tudo isso. Tira a saia. Coloquei uma saia de couro. Sapato vermelho de saltinho para combinar com o top. E joguei a jaqueta jeans. Amarrei o cabelo para dar uma estilizada. Amo o cabelo amarrado. Agora eu vou tirar o quê? Tirar o salto. Tirar a jaqueta. Vou colocar uma outra jaqueta. Uma jeans, tá? É jeans. A outra era jeans também. Mas essa é a cor de azul, né? Jeans azul. E uma mule também no pé. Um óculos. E tá super diferente o look. Agora eu vou tirar. Vou colocar o quê? Um vestidinho. Um outro vestido. Esse vestido ele é bem largão. Peguei aquele meu cinto todo brilhoso. Que eu usei no começo. Coloquei bem na cintura. Joguei uma jaqueta jeans. E um saltinho no pé. Agora tira tudo isso de novo. Meu Deus, é muita troca de look, né? Coloquei um bode e uma calça mon jeans. Coloquei um cinto junto com esse bode. Você pode usar assim, né? Normal. Ou se você quiser, você pode colocar depois um casaquinho por cima. Agora eu troquei o cinto. Coloquei um cinto marrom. Para combinar com a minha camisa rosa. E aí eu coloquei no pé uma mule dourada. E um óculos. Agora tira tudo isso. Coloquei um short jeans. E um blazer vermelho. No pé uma sapatilha. Você pode também optar por colocar a bolsa. Que fica super bonita. Bom. Aí eu troquei a bolsa, né? Coloquei uma bolsa um pouco mais delicadinha. Troquei. Coloquei um outro bode. Eu vou colocar esse shorts jeans. Ele é mais curtinho, tá? E aí por causa do shorts ser curtinho. Eu coloquei por cima esse... Não é cardigan. Esqueci o nome disso, gente. Que vai por cima. Que é igual aquele douradinho. Só que esse com rosa. Você também pode optar por colocar uma jaqueta jeans. Você que escolhe. Fica bonito dos dois jeitos. Olha com a bolsa como fica estiloso. Agora tira. Tira tudo isso, Amanda. Coloquei este macaquinho branco. E assim. Na parte de baixo eu coloquei um shorts jeans. E eu coloquei este cardiganzinho rosa. Que eu achei que ficou muito bonitinho com o branco. No pé uma mule dourada. E tá pronto o último look. Clica muito em gostei. Nesse vídeo. Que daí eu posso fazer, quem sabe, uma versão de outro tipo de peça de roupa. O que vocês querem? Comenta aqui nos comentários. E agora, gente. Eu acho que eu vou desafiar algumas youtubers. Então vocês vão ver esse vídeo. Vocês vão lá no Insta. No canal delas. Importunar elas. Mesmo. Pra elas fazerem esse vídeo. Porque é bem legal, né? A gente ter esse negócio. De ideias de looks. Eu sempre vou procurar. Porque às vezes você vai viajar. Se quer montar um look no final de semana. A gente nunca tem ideia, né? Então é isso. Clica muito em gostei. Beijo. Tchau.